Que vamos fazer essa delícia de torta de frango fria Com essa massinha que eu vou roubar Tá mais vazio, não sei por que, você entendeu? Parece aquele jogo de palitinho Você lembra o jogo de palitinho? Lógico, lembro, né minha filha? Dá licença, lembra? A gente tava lembrando de umas coisas Você viu? Falávamos aqui no intervalo de desodorante antigo Cremes antigos Isso aqui também, uma receita clássica, tão boa, né? Ela é boa, é boa, é certa, sim Com a mesma massa eu faço esse palitinho maravilhoso E faço a massa pra gente fazer a torta, né? Isso é bom, porque você vai beliscando Pra gente tomar uma cerveja, sai o almoço A cerveja não passa Olha aí Eu me controlei pra não pegar o segundo palitinho Gente, esse negocinho é gostoso, hein? É bem gostoso Agora imagina essa massinha crocante Montada naquela torta Que a gente vai servir fria É, serve fria Monta, você pode deixar Você pode deixar as placas já assadas, entendeu? Recheio Depois você faz assim Se chega alguém em casa, já tá Probleminha, demora que assa, não é? É, mas se já tá assado Deixa, não pode fechado, né? Tá fechadinho Você pode E aí o que pode fazer? Pode fazer de vários recheios diferentes Ou você vai fazer frango É Pode fazer do que você quiser, né? Vamos dar primeiro a massa Nossa, tão pouca ingrediente São quatro xícaras de chá de farinha de trigo Uma colher de sopa de sal Meia xícara de chá de margarina Uma xícara de chá de leite E uma colher de sobremesa de fermento em pó Pro recheio Três xícaras de chá de peito de frango Cozido e desfiado Meia xícara de chá de cebolinha Fresca Meia xícara de chá de maionese Meia xícara de chá de iogurte E duas colheres de sopa de suco de limão Diferente, né? Que bom Por onde começaremos? Pela massa? A massa? Tem até massa Tem uma maior? Tem ali, ó Não, essa daqui dá Dá? Aqui, ó É pouco ingrediente Eu vou mexer nela aqui Tá E vou... Se você quiser maiorzinha, tem lá Não, isso aqui dá pra mexer aqui, ó Tá bom Tá bem aqui Agora eu vou colocar a margarina Mantenha com margarina Eu tô usando margarina Porque eu já compro aquela de pacote Ah, eu compro daquela de pacote também, de um quilo Tá barato Muito mais barato, gente Concorda? Ou sem corda? É, concorda É muito mais barato Ainda mais se você quer fazer pra comercializar ou pra sua casa É, você tem o rendimento bem maior Pra que que vai gastar dinheiro à toa, gente? Pelo amor Não tem não Hoje em dia, né, cara? Não dá, né? Você tem que... Eu vou pôr a farinha aqui aos poucos Você só não colocou o fermento, né? Ainda não Não Aqui assim Com essa quantidade de ingredientes, eu faço quantas daquelas tortas retangulares ali que você fez grande? Eu fiz mais grossinha, mas dá pra fazer duas, depende do tamanho, né? Que eu cortei a massa em quatro Só que eu fiz outra massa pra fazer aquela outra Você fez mais grossinha, mas a massa é tão boa que é gostoso deixar grossinha É, porque depois eu vou mostrar como ela... Eu tenho assada, né? Que eu já trouxe Uhum Pra pessoa ter a noção de deixar e guardar dia Porque eu assei ontem, sem ver como ela tá colocando Tá maravilhosa, menina Que eu trouxe ali, ó Foi numa lata? Então Deixa fechada Então Porque aí você monta Logo a gente tem panetone, aquelas latas de panetone são ótimas pra gente reaproveitar depois, né? Eu tenho também daquelas lá, né? Não é? Porque trava tão bem que não murta Não, que a Nora vem e me traz os panetones Nossa Então Transforma Transforma tudo, né? Aqui você vai colocando a farinha aos poucos, né? Isso, porque, ó Então eu vou pôr a mão já, já É pra não belar muito a mão, né? E como que é fermento pra bolo, né? Fermento pra bolo, é Você sabe que fermento pra bolo só vai ativar a hora que for no forno É, então Antes ele não... Não precisa nem ter pressa, né? Pra fazer E mesmo assim, se eu não... Se eu fizer a massa, no caso, e eu não conseguir assar O que eu posso? Posso pôr na janadeira Ah, janadeira... Ai, pode Vamos supor, acontece algum problema Você vai e faz E depois, no outro dia, eu asso, né? Asso, porque o fermento só vai ativar no... No fogo No calor, né? Uhum Ó Deixa eu tirar Bom, tira daqui Eu só vou mostrar a textura, né? Ops Porque eu não sei por que que você... Você tem... Porque a gente vai conversando, falando de aula E falar, tem que fazer a massa Porque ela fica cansada Você fica mexendo, mexendo, mexendo Tem que descansar pelo menos 10 minutos 10 minutinhos pra descansar? Isso Eu tenho outra bem descansada ali Menina, quando eu ligar rápido... Ó, dá Aqui, ó Que prático, né? Ela fica aqui, tá vendo? Aí eu já tenho a outra, ó Descansadinha Olha aqui como fica... Bate essa pra mim aqui Descansada, essa como tá mais durinha essa É Tá vendo? 10 minutinhos descansandinho Isso 10 minutinhos ela já tá aqui Eu vou abrir Você quer o rolo? Isso, meu rolinho Rolinho? É, rolinho Aí você brigar, né? Olha Auxiliar Você pode fazer tanto pequenininho o disquinho como você fez ali, como maior, né? Isso, não pode fazer maior Você pode fazer assim Pra quem vai fazer um café break, uma coisa Pra poder diferenciar, porque pode montar na hora, né? Sim Então pode deixar vários sabores na mesa e cada um monto seu Olha isso, olha como ela é fácil de abrir, ó Tá vendo? Prático Quanto mais fininha você abrir, também vai te render mais Concorda? Assim, é Então Essa massa é boa pra comer mais grossinha também É, também fica assim O que eu fiz? Eu só... Ali no caso, aqui eu vou cortar em duas No caso, se eu estico mais, ó Olha como ela é boa É, ela não quebra, né? Não Aí você vai colocar uma por uma Você não precisa montar nada, ó E você vai assar no forno, 180 graus? Ela assa rápido, porque ela é aberta, né? E ela é manteigadinha, né? É manteigadinha, ó Então, sabe, ó Só isso e... Pronto Gente, olha isso Assadinha Essa massinha Assadinha fica essa massinha super crocante, ó Fica Isso aqui não fica bom pra fazer tipo mini pizzinha também? Fica também, fica crocantezinha Pra quem gosta de pizzinha crocante, eu gosto Hein? Hum, fica ótimo A pizza... Ou, né? Pra tomar no café da manhã Se a pizza não estiver crocantezinha, eu acho que, né? É, eu gosto Eu gosto de pizzinha de todo jeito Agora, o recheio é muito difícil Difícil? É só juntar tudo Ih? No lugar do frango Você disse que já fez com atum, né? Com atum também fica muito boa Fica gostoso? Fica E agora, que nem eu que moro na praia, né? Bom, tá quente, né? Tá Choveu muito esse fim de semana na praia? Choveu Choveu? Choveu bastante Também vou te falar, finado sempre chove, né? É Finado não tem jeito Olha, aqui eu tenho o frango O frango você cozinhou como? Eu cozinhei com tempero Eu cozinho com um pouco de cebola, um pouco de alho Um pedaço grande Depois, né? Aqui o limão Limãozinho Aqui eu tenho a maionese Se a pessoa não quiser pôr maionese, posso pôr requeijão? Isso, põe requeijão cremoso Pode Pode Então, nessa daquela ali eu coloquei, sabe aquela de leite? Você faz a maionese de leite e mistura com essa Ah, eu sei, é gostosa também, né? Entendeu? E aí a gente vai pôr agora Pôr iogurte Iogurte Tá? Iogurte natural Esse é Ah, esse é ótimo Então Eu já fico salivando Você é uma boca nervosa, né? Boca nervosa Boca nervosa Eu falava a chefe Benê A Benê me falava Lembro da Benê, lembro Lembro das antigas também, né? Olha aí Gente, olha que delícia de recheio molhadinho Aí no caso É só montar É só montar Olha o grau de dificuldade disso aqui, hein? Eu naquela lá ainda coloquei purê de batata Coloquei um pouco de maionese ali em cima, entendeu? Você nem precisa, né? Você pode terminar a última camada só com o recheio Ó Gente, que delícia, hein? Ela me desce um pouquinho porque Você vai fechando, ó Nossa senhora Aqui, ó Camadinha, camadinha Então isso aqui parece, sabe o que? Pão Pão cílio Aquele pão cílio tostadinho, né? O pão que você faz sem fermento, né? Que ele fica mais Olha aí Então você vê tudo a receita diferente Pra gente ficar fazendo sempre a mesma coisa, né? Você vê A turma fala uma torta de frango Daí peraí como você vai fazer o teu frango, né? Não, isso aqui não é uma torta de frango comum Ó Tá vendo? Olha que delícia Ela fica bem E você vai O máximo que a gente faz geralmente é 3 ou 4 Tá Sabe que deve ficar gostoso também? Com aquele refogado de palmito pra pôr em toque Isso, com o palmito, fica bom Bom, hein? Fica muito bom também Aí eu quase gaguei de salivês Aí aqui Mais uma E a gente completa isso aqui agora Gente, só que é uma refeição completíssima Olha Porque, ó Você tá vendo? Bem, se você tiver alguma coisa em casa Essa massa, se você já tiver assada Nossa, é rápido Olha aí, ó Rapidinho você tem um prato E bem nutritivo Então, e faz um festival de tortas frias Com vários recheios Ó, saudável Fica pro Ganei, ó Cante, ó Então, eu vou ser obrigada a cortar e provar Eu acho que isso Essa aqui você vai quebrar Mas você também Deixa eu pegar aqui Toma aí O nosso prato Você prova comigo? Vamos lá Então, pega Você quer trazer aqui ou a gente corta aí? Corta aqui Melhor, né? Melhor Estamos aqui mesmo Deixa eu ver Essa tralha arrumadinha Vamos ver Vou deixar pra você cortar Ixi, Maria Vamos lá Pode ser essa marreta aqui? Você quer que eu corte? Pode Pode cortar com essa assim Se quiser Tô ficando Aquilo é bom pra cortar pizza Gente, olha que crocantinha Deixa eu te ajudar aqui, ó Segura aí que vai dançar O prato tá ali, Zé? Porque eu já tenho posto um pouco É que se você espera um pouquinho Ela dá uma molhecidinha Ela dá uma molhecidinha Mas o bom é comer ela crocantinha Ó Viu o barulho? Olha Olha, que delícia Ah, que maria Esse negócio é bom, hein? E facinho de fazer, hein, Dema? Ó Prega aqui, ó Pode cortar um pedacinho Corta lá um pedacinho Isso aqui você pode comer Sem roupa É, porque será? Olha Uma partinha aí, ó Ficou uma parte aqui, aí ficou Vamos provar? Vou comer depois Gente, não quer comer agora, não? Vou tomar o suquinho agora Gente, que cara boa Se não gostar da massinha crocante Espera uns 15 minutinhos Que como eu deixei o anolinho É, você tem que montar A pessoa Você pôr na mesa tudo, né? É que você comeu o crocante Vou tomar Suquinho Nossa, que delícia Mexer fica bom, né? Fica bem levinho Menina, que delícia E o limão dá um sabor O limão Você vê Não é bem uma torta Porque foi o limão Foi o iogurte A maionese Se você não quiser Você vai colocar o requeijão Então, fica diferenciado De uma torta de frango Nossa Comum, concorda? Vou te dizer Isso aqui é maravilhoso E agora Isso pras pessoas Que estão pra ganhar dinheiro, né? Pra fazer Fazer individual Ou pode pôr um potinho Levar pras pessoas Que comem Trabalham em escritório Em banco E custa baixo, né? Não é? Custa baixo Do frango A massa você não gasta nada Quanto você gasta aqui? Ah, eu gastei o quê? Acho que uns Numa torta Acho que uns 20 reais E olha lá, hein? E olha que você pôs tudo peito de frango É pôs tudo peito de frango Se usar o frango inteiro Você é mais barato ainda Você é mais barato ainda Você entendeu? Então, por isso que eu falo Tem como as pessoas Ganham dinheiro E sempre como é novidade As pessoas podem Fazer um lançamento Porque você sabe O que está acontecendo? As receitas Estavam voltando Todas antigas, né? Porque você mexe, mexe Eu adoro essas receitas antigas também Porque você fuça As novas são ótimas Mas essas daqui Que a gente resgata As antigas É, que a gente resgata Simples, né? Eu estava mexendo na minha caixa Porque eu achei tudo Eu sei que eu fiz uma reforma Nossa Então tem muitas coisas antigas Boas para você fazer Baratinhas É, porque Vai fazer as coisas Muito caras Não dá, né? Quem tem família grande Quem tem filhos Então Quem quer ganhar um dinheiro Um dinheiro Isso aqui você vai vender Você faz umas Aquelas embalagens pequenininhas Pequenininhas Ai, gente Isso aqui é muito bom Muito bom Para quem quer tomar Porque é salgado Estou acabando com o meu prato Divino Curso não vou nem te perguntar Porque você agora Está curtindo a praia Não está fazendo cursos mais Ai, manda um beijo para a Idileuza Olha que vai em curso Idileuza Idileuza é uma aluna minha Que ela está trabalhando com bife Ela adora você Um beijinho, Idileuza Ela está esperando Mandar um beijo Ai, esqueci Faz isso aqui, Idileuza Nossa, mas é bom Ela trabalha com bife Agora, então Ela falou Manda um beijo Arrasou Um beijinho para você, Idileuza Idileuza faz Vai ser um sucesso É com muito pesar Que eu deixo com a tinho Falou Porque é divino Até a próxima Prazer na minha casa Um beijo Obrigada, viu Gente do céu Que delícia Nossa senhora Ninguém me imagina como isso é bom Sabe o que é melhor? Eu gosto de tudo que é crocante Se você mome Se já serve A massinha vai ficar bem crocante Se você gosta mais molinha Deixa uns 15 minutinhos